Chegou a hora de desmentir mais uma notícia que até parece um chororô em defesa da aviação comercial lá na Rússia. E olha, acredite, se quiser, nesse vídeo de hoje eu vou te falar bem da aviação na Rússia. Pois é, já a CNN diz assim pra gente ficar com pena. Sem voos para a Europa, a rota Moscou-Caracas, aviões parados, o efeito sanção nos aeroportos da Rússia. Sanções impostas por países ocidentais depois da guerra reconfiguram o transporte aéreo. Nossa, tadinho dos russos, né? Parece que é tudo culpa das sanções. Bom, eu acho que tem a ver com o que acontece com o governo daquele país. Mas olha só, eu já vou te adiantar algo importantíssimo sobre essa questão especialmente de rotas. Que obviamente mudaram muitas coisas, mas em relação às companhias aéreas que operam na Rússia, eu vou te falar uma coisa, praticamente zero. Não vou dizer zero, mas é muito, muito pouco. Visto que as companhias aéreas americanas já não tinham voo para a Rússia desde já 2017. E apenas a estatal, a Aeroflot, no caso, mantinha os voos para os Estados Unidos. Só que, claro, com a guerra acabou de vez essa história de voos entre os Estados Unidos e a Rússia. Só que é o seguinte também, os americanos eles estavam dificultando a emissão de vistos para os tripulantes russos desde a invasão da Crimeia em 2014. Portanto, já não é de hoje também toda essa treta entre Rússia e Estados Unidos. E as companhias aéreas americanas ainda podiam voar, sobrevoar no caso, o espaço aéreo russo. Especialmente para encurtar algumas rotas para a Ásia. Agora tudo mudou, agora não pode. Vamos continuar dando uma olhadinha na reportagem. Diz lá, um imponente Airbus A340 da companhia Venezuela Conviasa, estacionado no pátio do aeroporto de Vilkhov. Não sei como é que fala. Chama atenção na chegada em Moscou. Bom, certo, vamos explicar isso, eles mesmos vão explicar isso. Mas olha só, não há nem sinal de empresas aéreas tradicionais dos Estados Unidos ou da Europa que deixaram de voar para a Rússia depois das sanções impostas com a guerra na Ucrânia iniciada em 2022. Portanto, aí ó, tá tudo errado, né? Tudo errado, não é assim que a coisa funciona. Na Europa até vai, anos antes, já não tinha companhia americana voando por lá. E poucas europeias mantinham alguns voos para a Rússia. E ó, em 2014, quando eu fui à Rússia, eu voei pela Ibéria, Brasil-Madri, e de lá eu peguei um S7, companhia da Rússia, no trecho Madri-Moscou, e também a volta a Moscou-Madri pela S7, depois voltei, claro, pela Ibéria. Já em 2018, quando eu fui a segunda vez, eu voei para Vladivostok, no extremo oriente russo, saindo de Seul, na Coreia do Sul, com uma companhia chamada Jeju Air. Essa companhia, é claro, coreana. Em 2019, ainda era possível encontrar, por exemplo, em Moscou, no aeroporto do Modedovo, aviões aí de companhias que nem existem mais numa Danish Air Transporte, hoje a Áustria, a Ibéria, só para citar alguns exemplos de companhias ocidentais que operavam por lá. No Plan Spot, eram apenas duas fotos de aviões da American Airlines em 2008, e algumas fotos de aviões da Delta em Moscou, sendo a mais recente no ano de 2014. Lembra que eu falei aqui na história da Crimeia? Além de três fotos de aviões da United no ano de 2012. Portanto, já não tem nada a ver com essa história da guerra, companhia americana com a guerra. Essa treta dos Estados Unidos e Rússia é um negócio que vem meio que desde sempre, né? E olha só aqui, curiosamente, eu achei mais fotos com aviões da Conviasa, assim, a estatal venezuelana, criada pelo Chávez. Inclusive, agora em 2024, está tendo voo por lá, que é algo que eu já vou comentar. Afinal de contas, né, Venezuela ali tem uma potência mundial, e conto com uma demanda enorme para mandar A340 para a Rússia. Bom, você já sabe a verdade, agora está sabendo como é que está funcionando essa questão lá na Rússia. Agora vamos a outro ponto. Em Vilkhov, naquele aeroporto lá, um dos três aeroportos internacionais da capital russa, tem mais? Enfim, predominam companhias praticamente desconhecidas dos brasileiros. São as companhias Georgian Airways, isso é República Soviética da Georgia, Fly One da Armênia, a Uzbequistão e durante médio a Síria, a Iraque Airways e a Turca Pegasus. Esse aeroporto, na verdade, sempre foi destinado especialmente às companhias russas e dos chegados mais próximos. Teve, sim, teve. Algumas companhias ocidentais operavam pouquíssimos voos no passado. Mas nada de surpresa, porque vem a parte da Conviasa. Entre aspas, e a Conviasa, a companhia aérea estatal do regime chavista, que foi criada por Hugo Chávez. Mas, apesar da duvidosa rentabilidade, o presidente Nicolás Maduro decidiu inaugurar em 2023 a rota Caracas, Moscou, que beleza. Com voos uma vez por semana em escala em Havana. Bom, é auto-explicativo. Só que é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aí pra vocês. Existe, sim, turismo entre a Rússia e a Venezuela. Pois aí tem, eu não sei se vem 767, mas eu sei que tem 777 de algumas companhias aéreas da Rússia que voam sim para a Venezuela pra poder curtir as suas praias. Afinal de contas, praia e Rússia não são duas coisas que combinam. Tem demanda? Aí já é outra história. Mas que tem companhia aérea privada, não é estatal, privada voando para a Venezuela? Tem. Esse avião da Conviasa é aquele que voa para o Irã, faz voo Venezuela-Irã, ele voa para a Síria e Moscou. Em voos suspeitos, vamos falar assim, que eu já citei alguns vídeos aqui no canal, o Irã teve um caso sensacional. Ele simplesmente foi parar direto no Teca, no terminal de carga lá do aeroporto de Terran. É bem assim, né? Você pega um avião cheio de passageiro, aí você voa e para direto no terminal de carga. É, lotadíssimo de passageiros. Beleza. As grandes companhias da China e do Oriente Médio continuam voando para a Rússia, o que alterou significativamente a malha aérea no país. É o caso da Emirates, Qatar, Airways e Turkish. Hoje a principal rota da Rússia é o Moscou-Istambul na Turquia, com cerca de 120 voos semanais. Depois vem Moscou-Tubai. Gente, primeiro que era óbvio que isso iria acontecer com a guerra. A Turquia também sempre se manteve neutra nessa questão política de guerras aí. E os seus aviões, por exemplo, voam para os Estados Unidos, assim como as companhias árabes voam para os Estados Unidos e voam para a Rússia e não tomaram sanções. Normalmente, em outras situações, essas companhias aéreas tomariam sanções, mas tudo tranquilo. Tem Turkish para os Estados Unidos, tem Turkish para Moscou. Mas, olha só, em Dubai e Istambul não tem voos de companhias aéreas americanas e já faz muito tempo isso aí. Não sei como é que funciona essa questão de regras entre Estados Unidos e Turquia, Estados Unidos e Emirados Árabes. A demanda do povo russo por viagens nem dá para dizer que diminuiu. Eles querem continuar viajando. As pessoas, nem todo mundo vai concordar com as políticas do Putin. Apenas é necessário o quê? Escolher rotas mais longas e voos mais demorados. O que o avião precisa fazer? Desviar, literalmente. Só que boa parte das companhias asiáticas não tem nenhuma restrição sobre o espaço aéreo russo e tampouco pousar por lá. Nem todos os países, mas a grande maioria. Exemplo, vamos usar um exemplo aqui para você ficar bem informado. Um avião chinês, ele pode sobrevoar a Rússia e pousar tranquilamente. Tanto que ele pode sobrevoar a Rússia e pousar na Europa Ocidental de boas. O mesmo já não rola com a Lufthansa, por exemplo, da Alemanha. Ela tem que sair da Alemanha, ela quer ir lá para a China, ela tem que dar um desvio pela Turquia para poder chegar à China. Uma das que mais está sofrendo com isso aí é a Finner da Finlândia. Porque a Finlândia está bem aqui, normalmente ela cruza a Rússia, cruzaria a Rússia. E ela tem que dar um rolê para chegar na Ásia. E nessa reportagem aí, tem mais algumas groselhas, que eu não quero ficar comentando a reportagem inteira aqui. O que eu quero passar nesse vídeo aqui, que na aviação da Rússia, o que realmente mudou, são dois problemas, vamos falar assim, atualmente. Um, claro, que as rotas foram modificadas, vai ter toda aquela questão de tempo, vai gastar mais combustível, vai custar mais caro, ok, blá, blá, blá. E tem a manutenção dos aviões, que eu já citei em alguns vídeos, que podem estar sendo feitas ali meio que nas coxas. Já comentei em outro vídeo, procura aí. Só que é o seguinte, a importação de peças falsificadas, obviamente, está rolando por lá. Isso o Irã já emprega praticamente 50 anos e nada vai ser muito diferente na Rússia. Até o momento, nada muito sério aconteceu e a gente espera também que não aconteça, ficar caindo avião comercial não é uma coisa nada agradável. E proporcionalmente, olha a notícia, notícia não, olha a informação que eu vou te passar. Proporcionalmente, só pra você ter uma noção, a Aeroflot tem menos avião no chão do que a Gol e a Azul. Tem que fazer as contas lá, a Azul tem 20 e poucos por cento, a Gol tem 15 e a Aeroflot, sei lá, tem 10 por cento. Olha que bizarro, a Aeroflot, mesmo com as sanções que dificultam a vida deles, dificulta, claro que dificulta, mas os caras, mesmo assim, estão conseguindo manter os aviões voando. Por enquanto, sem problemas. Quem acabou se lascando mais foram as companhias privadas da Rússia, que com a guerra não tiveram muitas escolhas, tiveram que, com as decisões daquele doido lá, tiveram que se lascar junto. Aeroflot, como é uma estatal, então, obviamente, iria entrar de gaiato nessa história toda e quem paga a conta, você sabe, quem paga a conta do prejuízo da Aeroflot. A sorte dos russos é justamente o quê? O tamanho do seu país, que permite, por exemplo, relocar esses grandes jatos pra realizar voos domésticos. Sim, pois é, se você quiser sair de Moscou e ir lá pra Vladivostok, são mais de oito horas de voo. Agora, por quanto tempo essa questão aí vai dar certo, porque a Rússia não tá com muita cara que vai voltar a ser aberta ao Ocidente. A gente não sabe. Se quanto tempo vai durar isso aí, a gente não sabe e vamos ter que esperar. Conseguiu entender os problemas da aviação comercial lá na Rússia? Tem problema? Tem. Mas acho que muito menos do que todo mundo estava esperando. Até eu achei que ia acontecer mais coisa, mas os caras estão conseguindo se virar. Vai faltar avião. Já tá faltando avião. Sim, está faltando, por isso que eles estão produzindo e tirando da gaveta vários aviões do tempo da União Soviética. Quando eles vão começar a voar? Não sei. Vai dar certo? Também não sei o jeito a esperar. Mas claro, se você gosta do conteúdo aqui do canal, você já sabe, né? Like, inscreva-se e é isso aí. Até o próximo vídeo, viu? Hoje eu não cutuquei as Sucetes. Tchau!